Para a próxima apresentação, convidamos a senhora Paula Scheid, gerente de projetos do Instituto Ideal. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite. O Instituto Ideal está muito feliz de estar aqui. O que eu vou apresentar é muito na linha do que o Matar falou da comunicação, que é algo que nos quatro anos que a gente vem trabalhando na área solar, fotovoltaica, principalmente, a gente identificou um gargalo e uma área que o Ideal poderia atuar. Apresentando rapidamente o Ideal, eu acho que tem muita gente até que eu conversei que já conhece, conhece muito nossos produtos, mas vale a pena reforçar um pouquinho. Então, o Instituto Ideal foi criado em 2007. Ele tem três diretores, o presidente Romário Passos, o professor Ricardo Mitre, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor João Tavares Pinho, da Universidade Federal do Pará. O Instituto tem um papel de divulgação, incentivo de fontes alternativas, então, por eventos que nós organizamos, participação com estande, aqui, por exemplo, foi no CBs, em Recife, na última semana, uma visita que é a usina megabat solar em Florianópolis, que está sendo construída, que o pessoal atuou aqui no PIS, concurso de monografias ecológicas, que é um concurso da América Latina e Caribe. E, na área solar, o principal guarda-chuva de ações é o América do Sol, que ele é desenvolvido em cooperação, com apoio da cooperação alemã, por meio da GIZ, que é o trabalho da GIZ e o KFW. Nós fizemos uma série de projetos dentro desse projeto maior guarda-chuva. Ele iniciou com os estádios solares, em 2008. Em 2009, começou o trabalho de visitar cada estádio, para utilizá-los como vitrine, para aproveitar agora a Copa do Mundo para divulgar essa tecnologia. Se expandiu para a questão dos aeroportos solares. E telhados solares, com a resolução 482, acabou sendo o nosso maior foco nos últimos dois anos. A gente criou, em 2010, um site de informações sobre energia fotovoltaica, onde tem diversos estudos gratuitos. Todos os nossos produtos também estão lá. E foi uma maneira, justamente, de tentar preencher essa lacuna que já tinha que existir no Brasil, na internet, de uma comunicação, uma linguagem simples, acessível, para qualquer pessoa em português. Hoje o site tem três línguas, em espanhol e inglês também. Daí, agora, eu vou explicar cada um dos nossos projetos específicos, que é o fundador solar, fundo solar 50 telhados, as cartilhas e o selo solar. Pode passar, pode. Bom, o selo solar foi a primeira ferramenta que nós trabalhamos. Foi um trabalho de dois anos, começou em 2010, pensando no mercado livre. Então, ele tinha uma característica muito forte, brincada a essa energia comercializada no mercado livre, porque até então não existia essa possibilidade de conectar a rede de distribuição. A gente procurou, então, a parceria da CCE, que é o Médio de Comercialização de Energia Elétrica, para a verificação dos contratos de compra e venda, para ver se realmente estava lastreado a questão solar. E a ideia do selo é dar essa ferramenta para quem consome energia solar, para divulgar para os seus clientes, para o seu público, que tome essa iniciativa. Já que a energia é difícil de divulgar para o seu público, ele não vê uma indústria de onde consome energia, se é uma energia livre ou não. Então, o selo daria essa transparência, enfim, essa informação. Para ser obtido o selo, são duas maneiras. Então, como eu falei, o mercado livre, daí o contrato tem que ter um mínimo de cinco anos. E tem que ter um consumo mínimo, segundo essa tabela de subgrupo tarifário. Então, quanto menor o consumo, se ele é um A4 ou um B, por exemplo, ele tem que consumir 50 megawatt-hora por ano, no mínimo, para ter direito ao selo. Se for um maior, por exemplo, um A1, então o mínimo é mil megawatt-hora. Além disso, a gente depois, com a resolução 482, a gente fez uma alteração também nas regras para permitir, principalmente para autoprodutores que não conseguiam 50 megawatt-hora, ter acesso ao selo, que foi a questão de 50% de eletricidade. Então, se não consegue atender essa meta, seja no mercado livre ou autoprodução, se tiver pelo menos 50% da energia consumida vindo de fonte solar, sendo elétrica, na energia elétrica, pode receber o selo. Tanto que hoje, todos os certificados que nós temos estão nessa categoria. Ainda não tivemos no mercado livre. A gente acredita que, em breve, o megawatt-hora da eletro-sulis, a ideia é que eles é comercializar no mercado livre, venham os primeiros certificados e mesmo com o Leibar de Pernambuco, que pode ter interessados para essa energia. Próximo. Pode clicar mais uma vez? Então, aqui é onde está o nosso selo. Hoje, o primeiro certificado vai falar aqui logo à tarde, que é o Vitor, da PGM Sistemas. Então, em Uberlândia, foi a primeira empresa a receber o certificado selo solar. Pode passar para a próxima. Depois, nós criamos uma categoria especial de selo socioambiental, que são projetos que têm características, trabalham exclusivamente com questão ambiental ou social, que daí não precisam respeitar nem o percentual mínimo, aqueles porteiros que o sistema já recebe, que a gente vai conceder o Purtamar, na Bahia. Próximo. O estado de Pituassu e também a CETRE, que é a Secretaria de Trabalho e Renda e Emprego da Bahia, que não usam só energia vindo do sistema instalado em Pituassu, receberam a certificação. E tivemos também seis residências, seis residências, não, seis selos, dois casos eram empresas, advogados, e três residências no Rio de Janeiro, que receberam o selo mais recentemente. Tem outros que já estão em processo. Então, isso é um processo contínuo. A gente vê agora uma tendência cada vez maior de mais empresas certificadas, principalmente com a resolução, ajudou bastante a incentivar a instalação de sistemas. e o benefício da indústria. Materiais educativos. Para preparar o selo, a gente fez uma pesquisa, duas pesquisas, uma qualitativa, uma quantitativa em 2010, início de 2011, com a população em geral e com gestores de empresas. Para saber um pouquinho o que pensava sobre energias alternativas, energia solar. Então, a primeira constatação que a gente teve era a confusão com aquecimento solar e energia fotovoltaica. As pessoas não conheciam fotovoltaica, falavam fotovoltaica. Então, a gente viu que precisava muito investir nessa questão educativa. Nossa primeira ação, então, foi fazer essa cartilha de eletricidade solar, justamente porque a gente acha que a novidade, ela traz essa desconfiança, né? Mas será que funciona? O que é isso? Eu nunca vi. Então, para a pessoa entender o processo. Mas, por outro lado, a informação dá essa confiança que a gente precisa. E a gente utiliza, então, essa questão da cor, da linguagem leve, que é para atrair, né? Mesmo adulto gosta de uma coisa colorida, atrai pela informação mais leve. A gente fez um vídeo também de dois minutos e meio, que está disponível no nosso site. Vocês podem assistir depois do América do Sol também, usando as mesmas ilustrações, para explicar o básico, o que seria a eletricidade solar e o sistema conectado à rede, todo esse material focado nos sistemas conectados à rede. Próximo. Com a publicação da resolução 482, nessa mesma linha, nós vimos a necessidade também de traduzir essa linguagem, né? De pegar esse texto que muitas vezes é duro de uma resolução e levar para essa pessoa que não é do setor, nem quer entender, nem sabe direito a diferença entre quilowatt e hora, mas quer ter o sistema. Até porque a gente viu que precisa ter essa questão do desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, então, tem interesse. Então, a gente criou esse material, que faz para ter publicidade solar em minha casa, que é a versão impressa, que nós distribuímos para empresas instaladoras. Então, se alguém que tiver interesse, pode depois procurar, que a gente ainda tem um stop muito grande em Florianópolis. Alguns exemplares estavam no palco do Drake. Mas tem a versão digital, que é um site, que é esse, americadosol.org, barra, guia, fv, mais completa, ainda com outras perguntas que não estão na versão impressa, também acessível para todo mundo. Esse material foi produzido com o apoio também da ANEL, os textos foram revisados, com a coisa aqui da Superintendência de Regulação e Distribuição. E agora nós estamos já pensando em uma outra edição voltada para a eólica. Microordinadores eólicos estão já estudando essa questão. Próximo. Simulador solar, que é uma das ferramentas de maior sucesso que nós conseguimos criar no último ano. Ele também está fazendo aniversário agora de um ano, fez em final de março, no início de abril. A ideia do simulador é justamente também para a pessoa que não sabe qual o tamanho do sistema, mas quanto eu precisaria? A pergunta que a gente mais recebia no ideal, por e-mail, por telefone, é quanto custa, primeiro, quanto custa para eu ter minha casa e qual o tamanho? Quanto que eu preciso de energia? Eu tenho 10 pessoas? Ah, tem uma geladeira, uma televisão. O que eu tenho que ter para gerar energia? Então a gente criou um simulador onde com a conta de luz a pessoa pega os dados da conta de luz e em 5 minutos ela simula um sistema para a residência ou para a sua casa, indústria, dentro de até um mega que está programado para simular. E ele gera dados básicos, então mais ou menos a área, considerando um painel silício cristalino, inclinação que seria, quanto que ia gerar, e um gráficozinho mostrando como seria a conta de luz como é a conta de luz e como seria. Isso em quilowatt-hora, tá? Não é a questão em reais que muda um pouco esse padrão. E também sempre considerando o sistema conectado à rede e a gente já considera desconto, custo, disponibilidade no dimensionamento desse sistema. Próximo, vamos lá. Outro produto que a gente criou também um pouco por causa da demanda que chegava no ideal e a gente não conseguia atender, que era por empresa. Quem faz isso? Primeiro as pessoas procuravam o ideal para fazer projeto. A gente dizia que não, era nosso papel. Então eles pensaram, quem? A gente indicava nenhuma empresa e a gente contava, na época, nos dedos, 2010, 2011, as empresas que faziam isso. Então a gente resolveu criar um mapa, convidou algumas empresas e em menos de um mês que a gente publicou o mapa a gente já tinha 100 cadastrados. E hoje pode clicar. Então a gente tem mais de 300 empresas de todo o Brasil. Lá, então o usuário, ele entra, procura, pode procurar por várias maneiras, por uma busca, por cidade, por atuação, se é internacional, nacional, o perfil da empresa, ou vai dando um cliquezinho, dando zoom, procurando até o nível da rua ali, onde que tem mais perto da sua casa uma empresa. Clique e tem as informações básicas da empresa. Pode passar para o próximo? E um ano atrás, em maio do ano passado, nós lançamos o Fundo Solar, que é uma iniciativa em parceria com a GCL, que é uma instituição alemã. Eles têm um selo também na Alemanha, de Alegria de Cidade Verde. E eles têm recursos disponíveis para investir em novos projetos de geração de energias renováveis. Então, a ideia do fundo é apoiar projetos de microgeração, então, até 5 kW de potência, para edifícios residenciais de pequena indústria, que a gente acha que os bem pequenininhos, que eles até 5 kW às vezes têm algumas dificuldades, alguns custos a mais. A gente também, como fundo, está podendo ter uma avaliação econômica da microgeração, entender um pouquinho a questão de preço no Brasil, e avaliação da qualidade e monitoramento. A gente acompanha, então, os tipos de projetos que estão sendo orçados e oferecidos no mercado. Próximo, por favor. Então, como funciona? O fundo, qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar o apoio financeiro, um apoio a fundo perdido, para ajudar na viabilidade econômica do sistema. Então, são de mil a cinco mil reais é o que é dado por projeto, como eu falei, são até 5 kW de potência. O objetivo é incentivar esses pequenos. E a gente faz, então, avaliação, a partir de uma série de documentos que são solicitados, estão todos lá no site da América do Sul, se a gente tiver interesses, pode procurar orçamento, e daí a gente faz o cálculo de quanto que ele precisaria, dependendo da cidade, da concessionária, quanto o magra de tarifa, para ser viável. E a gente responde, olha, o seu apoio vai ser X. Se a pessoa concorda o apoio, assina um tempo de compromisso conosco, faz a instalação, eu vou ter que ressaltar, que tem primeiro o fundo, para depois instalar o sistema, e, instalando o sistema, a gente faz o repasse, depois da comprovação de que o sistema era exatamente o que foi a documentação da solicitação inicial. Próximo, por favor. Isso é mais ou menos o que a gente tem hoje. Então, nós recebemos 52 solicitações. Até agora, 12 projetos foram aprovados dessas cidades. Todos a gente já fez o revido o termo de compromisso. Alguns deles estamos aguardando ainda o retorno. dos solicitantes com assinatura. Mas hoje já tem um total de 34 quilowatts que seriam incentivados com esse fundo. Mais ou menos 33 mil reais que estão envolvidos em doações para esses projetos nessa fase. Nós temos disponíveis 65 mil reais para esse projeto. A princípio, ele até 2014, final de 2014, a execução dele. Próximo. O mais recente projeto nosso é o 50 telhados, que foi um presente que a gente recebeu do Gustavo, da Eco Nova, que foi iniciado em Uberlândia há um, dois anos atrás, como uma iniciativa dele para incentivar o mercado local. O projeto cresceu e ele viu que para esse gerenciamento a nível nacional, a demanda era muito grande de outras cidades que iam participar, resolvendo passar para o Chico Filiado para fazer a coordenação. Então, desde dezembro, a gente está coordenando esse projeto e a gente estipulou como meta ter, no ano de 2014, 20 cidades participando desse projeto. A meta é a seguinte, cada cidade tem que ter pelo menos 50 telhados de 2 kW ou 100 kW de potência instalada no total. A ideia é criar uma certa disputa positiva entre as cidades para ver uma corrida, quem é a cidade que primeiro vai alcançar a meta, como uma maneira de incentivo e também de motivar outros apoiadores. Porque quem executa é uma empresa, então a empresa manda para a gente documentação para a gente ver se ela tem condições, ela tem experiência, tem pessoal capacitado e está comprometida para chegar a essa meta, porque isso tem que ser feito em dois anos. E ela depois deve procurar, então, apoiadores, por exemplo, para a prefeitura, mostrar porque a cidade vai aparecer, vai ser 50 telhados Brasília, por exemplo. Então, para a cidade é uma ferramenta interessante também. Associação de Indústrias, Associação Comercial, que é o caso de Uberlândia, Associação Comercial que levou o projeto adiante. Pessoal de Uruguaiana, por exemplo, Associação Comercial de Uruguaiana nos procurou querendo participar e nós indicamos, olha, procura uma empresa e eles foram atrás da empresa apresentar. Então, é muito bacana esse movimento de outras instituições que querem colaborar. Universidades, mais diversos tipos de instituições podem apoiar. e quem executa e a execução não é exclusiva nas cidades, pode ser mais de uma empresa ou uma, duas ou três. Pode passar para a próxima, por favor. Então, aqui a gente tem as cidades participantes e isso foi divulgado muito recente, final de fevereiro, agora é o início de março, que essas empresas começaram a atuar no projeto. Então, a empresa nos diz qual cidade que ela quer atuar, então a gente fez a aprovação delas. Algumas aí elas já têm sistemas instalados, a gente considera que já está instalado para ter a meta. Algumas já estão até muito próximas, por exemplo, em Campo Grande, que já tem 14 projetos, quase metade da meta, Florianópolis a mesma coisa e o Rio também. Então, a gente vê que Rio e Búzio são dois casos que tem três empresas participando. Pode passar para o próximo. mas antes de a gente receber esse projeto, já existia um contato de exclusividade com algumas empresas do projeto 50 Telhados, como a DIA Tecno Metal, que está em Belo Horizonte, Fortaleza Natal, Goiânia e Recife, e com a Energia Bras e Campinas, e em Verlândia com a Associação Comercial. Verlândia, inclusive, já alcançou a meta, talvez seja feita em uma segunda fase, as outras estão ainda em trabalho. Nesse caso, nessas cidades, então, não é possível entrar outras empresas. Mas, qualquer outra cidade do Brasil, o projeto ainda está aberto, então, quem tiver interesse também pode nos procurar. Próximo, por favor. Agora, a última parte, é uma pesquisa que a gente tem feito, a gente iniciou faz menos de um mês, para entender um pouquinho também de como está funcionando esse atendimento das concessionárias com relação aos sistemas de microminigeração. é uma pesquisa que vai ser estendida para a gente que vai fazer com as 300 empresas do mapa, enviado a todas. A gente fez uma fase teste, então, são resultados preliminares para testar desde as perguntas até ver a resposta dos participantes. Então, nessa primeira fase, a gente mandou um questionário online também, foram acho que 20 empresas que me responderam, teve 32 respostas para todas essas concessionárias, então, elas foram citadas nessa avaliação. Pode passar para o próximo. E daí, a gente fez algumas perguntas, por exemplo, uma pergunta que a gente fez, você conhece bem, essas são todas para instalador, quem respondeu, diferente da Daniel, que era proprietário, que é o instalador. Você conhece bem, essas são 3.7 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição prodígios da NEO, também para a gente saber se os instaladores sabem o que está em vigor hoje. Então, a gente viu que a maioria conhece, uma minoria, apenas 8%, um pouco mais, disse que não. Mas, a gente perguntou, então, as exigências da norma da distribuidora estão coerentes com o disposto? Aí, já teve um pouco mais de discordância, então, 34% avaliaram que não. Pode passar para o próximo. E daí, em relação às normas das distribuidoras, que a gente ia ouvir algumas queixas, por isso que a gente também quis ouvir mais empresas. Então, dessas respostas que a gente recebeu, qual o grau de satisfação com a norma da concessionária? Então, 34% satisfeito, 38% pouco satisfeito, muito insatisfeito, apenas 16%, também é um número considerável, eu acho, é um resultado bastante positivo. E com relação à condução do processo, como que é feito isso. Então, a avaliação foi que 34% está pouco satisfeito, 31% insatisfeito, 22% satisfeito. Então, também está bastante equilibrada essa questão. Próximo, 41% diz que não, apesar de a grande maioria ainda dizer que sim, quase 60%. A norma técnica da distribuidora apresenta claramente todos os requisitos técnicos e etapas necessárias para a aprovação do projeto? 56% concorda que sim, 44% não. pode passar para o próximo. Bom, era isso, acho que acabei até antes do meu tempo. Eu agradeço mais uma vez a disposição e os contatos para quem quiser conversar depois. Aplausos 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 Aplausos